Como resolver quando os botões laterais do MP5, esses aqui, não estão funcionando? Vamos testar aqui, ó. Esse não está funcionando. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calibrar o touch. Então a gente vai em rádio e vamos segurar o centro da tela. Ok. Entrou no menu de calibração, a gente vai calibrar. Ok, calibrar na tela. Agora a gente precisa ir em configurações. Então eu vou apertar na casinha. Configurações. Agora a gente vai precisar entrar no menu oculto. A gente vai apertar oito vezes em cima da hora aqui, ó. Nota que o menu mudou. Agora a gente vai precisar ir nessa opção aqui, ó. Touch Panel. A gente vai clicar. E a opção correta para funcionar é essa aqui, ó. TP underline XY 7017. Vamos clicar nela. E agora é só dar um voltar. Sai do menu. Agora vamos testar. Botões laterais. Funcionando. 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 Funcionando.